Conta pra mim que eu sei resolver, eu cuido de você, eu cuido de você. A magnífica jornada que foi poder ajudar nossos alunos a trilharem esse caminho de atividade, aprendizado e superação. Que esta noite seja lembrada pelo mar em nossas vidas, como símbolo de superação e realização. Que possamos celebrar cada palavra escrita, cada desenho ilustrado, sabendo que juntos construímos algo realmente especial. E que nossos alunos, através de seus livros, continuem alguém cantar e inspirar o mundo ao seu redor. Muito obrigada e aproveita esta noite de muita magia literária. Em um livro, o que parece impossível, é possível. Tudo tem começo, meio e fim. Vocês vão perpassando entre o mundo da realidade e o mundo da imaginação. O tempo todo o escritor, ele se perde nesse real imaginário. Ver cada uma dessas crianças dando vida a ideias, a histórias, transformando seus tonos em páginas. É algo que nos enche de orgulho. Quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons. O maior pintor do mundo, está pintando a minha história. O maior pintor do mundo, está pintando a minha história. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Corro um lápis em torno da mão e me dou uma lula. E se faço chover com dois riscos, tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel. Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul. Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco com a vela branca navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião. Rosa e grenar, tudo em volta. Colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar no segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Se o menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente é esperar pela gente O futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença muda nossa vida E depois convida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Tudo nesse mundo é tão comum Todo mundo é parte do princípio, meio e fim Preto, branco, rico, pobre, tanto fez Eis aí o X, ninguém resolve essa questão Tire sua onda enquanto é tempo Vá gastar seu tempo por aí Se levanta, irmão, sai dessa aí Muda esse placar de dez a um Desistência não, eu não aceito No final do túnel existe luz E a sua cruz é tão pesada quanto a minha E no geral O bem jamais perdeu pro mal E ainda bem Que ainda há bem Ainda bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo Amém Não temeis o perigo Amém Mil cairão ao teu lado Dez mil à direita E você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Tire sua onda enquanto é tempo Vá gastar seu tempo por aí Se levanta, irmão, sai dessa aí Muda esse placar de dez a um Desistência não, eu não aceito No final do túnel existe luz E a sua cruz é tão pesada quanto a minha E no geral O bem jamais perdeu pro mal E ainda bem Que ainda há bem Ainda bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo Amém Não temeis o perigo Amém Mil cairão ao seu lado Dez mil à direita E você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo Amém Não temeis o perigo Amém Mil cairão ao seu lado Dez mil à direita E você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém 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 Mil cairão ao seu lado Amém Amém Amém